Empresários dos setores de supermercados e panificadoras podem conferir até sexta muitas novidades na Superagos 2017. E olha que o autosserviço tem atraído a atenção dos participantes do evento. A feira que já está na 16ª edição deve reunir até amanhã cerca de 10 mil pessoas no Centro de Convenções de Goiânia. A expectativa é de movimentar ao menos 30 milhões de reais. Hoje dentro do Centro-Oeste é praticamente o único evento que nós temos hoje para supermercados. Onde a gente traz inovações, tanto em equipamento quanto de produtos, de consumos, inovações de clínicas tecnológicas, de conhecimento, de práticas. E novidades é o que não faltam por aqui. Os expositores disputam a atenção dos visitantes. Este aqui apostou em produtos de rápido preparo. Você não ter que ter todo aquele procedimento na realização de um produto é muito prático. Você só joga a nossa mistura que ele já tempera, já dá liga, já empana. Então é bem prático. A feira também chama a atenção para o atual momento do setor. Tivemos aí um avanço bastante significativo, que foi essa aprovação da lei número 9.127, onde o Michel Temer, nosso presidente, passou a nossa atividade de supermercado para uma atividade essencial, onde a gente não poderia abrir os domingos e feriados. E hoje nós já estamos com essa condição de abrir domingos e feriados. Obrigado.